Trabalho de carteira assinada, posso dar entrada no Loas pro meu filho autista? Com vocês aqui é o Rafael Andrade, vamos embora mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de marcas e abertura a notificação e vou falar pra você que eu vou te dar resposta em menos de 20 segundos, que sim você pode dar entrada mas continua assistindo esse vídeo até o final, pra você entender tudo que eu vou falar pra você depois não ter problema tá? Você pode dar entrada no Loas pro seu filho, você trabalhando de carteira assinada? Sim, beleza, pode Você pode dar entrada no Loas pro seu filho, sim, você sendo microempreendedor individual, beleza, sim, pode mas é o seguinte, você dar a entrada não significa que eles vão aprovar seu filho pra receber o Loas mesmo que seu filho seja autista, mesmo que ele tenha paralisia cerebral, mesmo que ele tenha os problemas que o Loas vai poder atender ali, fazendo pagamento todo mês Por que isso? Isso é pelo seguinte fato O Loas pra pessoa receber tem que estar na miserabilidade, ou então comprovar que a quantidade de dinheiro que a pessoa está gastando com aquela criança, com aquela pessoa ali, o gasto que ela tem mensal com aquela pessoa, com os tratamentos daquela pessoa superam totalmente ali, ela acaba ficando com a renda ali, pra gastar com alimentos, com comida, com essas coisas assim de no máximo R$210 por mês No máximo, não passando disso Aí vai ter um que vai comentar aqui embaixo Ah Rafael, mas é um quarto de um salário mínimo Não, não é não, na prática é R$210 o máximo Na prática o máximo pro BPC é R$210 Prática O que tá escrito no papel é uma coisa, na prática é outra Ou seja, se você trabalha de carteira assinada Você vai ter que fazer o abatimento das despesas com o seu filho O que abatimento é esse? Fralda Preste bem atenção É fralda Medicamentos que o SUS não fornece pra você de forma nenhuma Você já tentou até na justiça e não conseguiu, perdeu Alimentação Que você não consegue comprar ela barato de forma nenhuma E o SUS não fornece pra você Que é caro, você tem que ter a comprovação de tudo aquilo E você faz o abatimento no seu salário Tá? Se for dois salários, tem que abater isso aí E outra coisa, você não abate aluguel Você não abate conta de telefone Você não abate conta de luz, de água, de internet Você não abate nada disso aí O que você vai abater é os custos, os gastos que você tem com o seu filho que é autista Tá? Caso de tratamento que não existe tratamento no SUS Algum médico do SUS mandou ele fazer aquele tratamento Aí você vai conseguir abater Fralda que o SUS não fornece Que você tem que tirar dinheiro do bolso e comprar Aí você vai abater do seu salário E assim por diante Você então pode se impedir Mas isso não significa que você vai ser aprovado E você vai conseguir aquilo Porque a realidade é que eles querem que você esteja na miserabilidade Que você esteja na miséria Pra dar um benefício pro seu filho aí Que deveria ser um direito De toda criança De todo ser humano Que tem um problema como autismo Que tem um problema como paradigma cerebral Entre outros Isso deveria ser um direito constitucional Sem ter essa gracinha Da pessoa que está na miséria Para conseguir isso Isso tinha que ser constitucional Receber um salário mínimo De uma forma que não fosse esse BPC Que não fosse esse tipo de programa aí Que é muito fraco Ainda Até o dia de hoje Hoje é dia 13 de setembro de 2022 É fraco Tá bom? Você dá entrada no BPC Se trabalhando de carteira assinada Você não é É a mesma coisa Se chegar Conseguir falar com o Silvio Santos E pedir ele um milhão Você pode pedir E te fornecer Que é outros 500 Tá bom? Então galera Aqui foi Rafael Andrade Peço que você se inscreva no canal Espero ter ajudado aí Ter contribuído pra você Ter você entendido Caso de qualquer dúvida Deixe aí mais comentários Deixe comentários aí Que eu faço outro vídeo Explicando mais Dando mais detalhes Tá bom? Gratidão primeiramente a Deus Gratidão você que está vendo esse vídeo Que Deus abençoe você E todas as famílias Fiquem todos com Deus Eu fui E todas as famílias